Boa noite. Belo Horizonte recebeu hoje juízes de todo o país para discutir a segurança. Cerca de 130 magistrados estão em situação de risco, como apontou um diagnóstico do Poder Judiciário. Aqui em Minas, dois atentados a fóruns foram registrados em menos de uma semana. Portas com detector de metal, vigilantes em todas as entradas, assim como câmeras externas e internas. O acesso dos mais de 5 mil usuários por dia é identificado. Segurança reforçada nas varas criminais. Todo esse aparato é no Fórum Lafayette, na capital, um dos poucos no estado a ter essa estrutura. O entorno do local já foi palco de assassinatos. Em 2012, após uma audiência, um réu foi morto a tiros a um quarteirão dali. No ano seguinte, em uma situação parecida, um jovem foi morto ao pegar um táxi na porta. Nos últimos tempos, a insegurança ronda fóruns do interior. Só no último mês, o de Passa Quatro e o de São Lourenço foram alvos de disparos vindos da rua. Em um, foi deixado um bilhete mencionando a organização criminosa PCC. A ameaça sempre existiu. E agora essas facções criminosas, eles tentam intimidar, né? Efetivamente tentam intimidar. De acordo com o último diagnóstico de segurança institucional do Poder Judiciário, divulgado no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, 131 magistrados estavam em situação de risco em 36 tribunais brasileiros. Por isso, nessa segunda-feira, integrantes de associações de todo o país se reuniram em Belo Horizonte para debater o problema. No encontro, houve lançamento de uma cartilha sobre o tema e a discussão de soluções. Então, é preciso melhorar muito a segurança dos fóruns. Todos os fóruns brasileiros precisam daqueles equipamentos básicos, como portas, detectoras de metal, as câmeras de vídeo e a própria segurança armada física que precisa, que esses fóruns precisam ter. É lógico que isso tudo tem custo. Isso tudo, numa época de crise, como o país está vivenciando, é difícil. Mas nós temos que trabalhar para superar as dificuldades e, de alguma maneira, conseguir alcançar esses resultados. A gente tem feito esse trabalho de acordo com a demanda. Por hora, a nossa prioridade está sendo esses prédios que foram diretamente atacados recentemente. Nós estamos fazendo isso com o passo que nos permite dar o orçamento. A gente tem feito isso com o passo que nos permite dar o orçamento.